Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, Val e Família. Espero muito que vocês tenham gostado desses últimos vlogs que eu tenho postado. Deixa sugestões aqui nos comentários de vídeos, tá bom? E, gente, as crianças foram almoçar na casa da vovó. Então eu vou aproveitar esse tempo livre que eu tô tendo pra organizar a sala, guardar os brinquedos deles, porque é todo dia assim, é a rotina. Eles espalham, a gente arruma. Olha a situação da minha sala, gente. Eu vou organizar isso aqui rapidinho. Aqui em vídeo, edição, é ótimo que acontece mágica, né? Quer ver? Prontinho. A sala arrumadinha. Agora vamos para o quarto. Do jeito que eles acordaram, está. O Ralf sempre dorme com o Nico. E a Clarice, eu sempre coloco assim pra ela não bater a cabecinha, porque ela senta, bate a cabecinha. Então vamos arrumar essa baguncinha, né? Quando os brinquedos estão todos misturados, às vezes eles não conseguem visualizar, assim, o que eles querem brincar. Às vezes mais bagunça do que brinca. Então vamos fazer um rodízio. Eu tenho que começar a fazer isso. Um rodízio de brinquedo. Eu tenho um pouco de brinquedo lá fora. Eu ainda quero arrumar o ambiente lá de fora, na varanda, pra fazer uma brinquedoteca. Esse é o meu sonho. Aí fazer um cantinho bem especial pra eles. Porque no momento está tudo muito aqui na sala. Às vezes trocar de ambiente pras crianças brincarem é bem interessante, é legal. No quarto deles não tem quase nenhum brinquedo. Tem a mesinha de desenho e algumas coisinhas. Porque quando eles dormem eu gosto que fica, assim, um ambiente mais livre, sabe? É menos pesado. Mas eu tive uma ideia. Eu vou pegar todos os brinquedinhos deles, que eles ganharam no dia das crianças, e vou colocar no quarto. Vou organizar no quarto pra ver a reação deles. Eu acho que eles vão achar super diferente os brinquedos deles estarem no quartinho. E quando eles ganham os brinquedos, eles estão curiosos, né? Com o brinquedo, e às vezes deixa um de lado pra brincar com o outro. E também gera aqueles ciúmes do brinquedo. Às vezes a Clarissa quer pegar o do Ralph, e o Ralph não quer entregar pra ela. E vice-versa. Às vezes o Ralph quer pegar alguma coisa da Clarissa. E fica aquela coisa, não, esse é seu, esse é dela. Então agora vai ser o momento legal. Porque cada um vai brincar com o que quiser. Eu fiz uma troca, gente. Na verdade, a Clarissa ganhou uma boneca. E ela não deu muita atenção pra boneca. E eu achei a boneca meio... Não assustadora, mas sei lá. Ela tinha uma boca tão grande, aberta. E parecia a filha do Chuck. E eu sabia que ela ia deixar de lado. Então eu fui, troquei, gente, por essa motoquinha. Que ela gosta da motoca do Ralph. Do triciclo do Ralph. Mas só que é grande pra ela. Então ela vai aprender a andar aqui nessa. Que é menorzinha. Eu enterei, né? Dei um pouquinho a mais de dinheiro. E peguei essa motoquinha aqui. Eu achei que foi super válido. O Ralph ganhou essa carriolinha. Veio tanta coisa legalzinha. Olha só, pra praia. Pra levar pro parque, pra brincar. Esse baldinho aqui, eles amam tomar banho com o baldinho. Jogar água. E até a gente também. Porque a gente pega a água do banheiro e joga na cabecinha deles pra enxaguar do shampoo. É... Regadorzinho. Peneirinha. Isso aqui é pra jogar água, né? Roda d'água ou areia. Tipo um funilzinho. Olha que amor. Panelinha com tampinha, gente. Tem dois pratinhos. A tábua também. Copinho. Talheres. Olha que graça, gente. Tem uma faquinha. Aí passa aqui no meio e corta a comidinha. E vem dois pratinhos. Vem tudo dentro dessa cestinha. E a... A tábua, né? Pra criança colocar aqui, olha. E passar a faquinha. O Ralph adorou. O Ralph e a Clarissa adoraram. Os dois brincam muito com esse brinquedinho. Fica a dica aí pra vocês que às vezes você tá procurando algum brinquedinho diferente pra criança brincar. O Ralph ganhou esse carro lindo. Eu acho que é de Fórmula 1, né? Não sei. Do Homem-Aranha. Maravilhoso. Ah, eu achei lindo. Ele é... Por carregador. Ele não é a bateria. Então ele dura bastante. É só carregar. E vem com controle remoto. Com controle remoto sim, é a pilha. Ele não consegue muito bem manipular o carrinho. Mas ir pra frente, dar ré, ele sabe. Ele ganhou esse outro também. Lindinho. Esse daqui já é a pilha. Só que a pilha, assim, se você deixar ligado, você tem que deixar off aqui, olha. Porque ficou ligado, aí a pilha vai embora. Acaba rapidinho. Esse controlinho é mais simples. Tem dois botões. Um pra frente e um pra dar ré. E é bom porque o Ralph, ele já consegue, né, manipular melhor. Mas esse aqui, eu vou tomar bastante cuidado pro Ralph não quebrar. Então, quando ele não estiver brincando, eu vou guardar pra ele não quebrar. Porque quando ele crescer um pouquinho, ele vai se acostumando, se adaptando. E logo ele aprende. Eles ganharam essa bateria. Eu achei bem legalzinha. O outro pezinho, a Clarissa quebrou. Ai, gente, eu fiquei com tanta dó. Ai, essa fita aqui, é sempre bom ter em casa, sabe? Essas fitas que o pessoal cola no chão pra marcação. Ela quebrou bem aqui, eu emendei o pezinho. Então, ficou legal. O Ralph ganhou esse... Ai, gente, eu esqueci o nome. Pra jogar futebol. O Ralph gostou bastante. A Clarissa ficou bastante curiosa. Quis pegar as bolinhas, quis brincar também. Mas o Ralph tava com um pouquinho de ciúmes pra deixar ela brincar. E quando eles não estão brincando, eu guardo a bolinha pra não perder. E tem que tomar cuidado pra Clarissa não colocar essa bolinha na boca, pra não acontecer um acidente dela engolir a bolinha, né? Porque eu já peguei ela com a bolinha na boca. A Clarissa ganhou esse cavalinho que levanta a patinha, acende uma luzinha. Uma luzinha LED, olha só. Eles não davam muita atenção pra luzinha, mas ontem acabou a energia aqui. Ai, eu fiz isso aqui, eles adoraram. E a luzinha no escuro fica bem vermelhinha. E ganharam também esse potinho aqui de Lego. Olha só. Era justamente um Lego que o Ralph queria quando a gente foi num consultório. É, e tinha desses de rodinha assim, ele ficou querendo. Eu organizei aqui a comidinha. Montei esse trenzinho, o Ralph acho que vai adorar. Tá, aqui eu fiz um piu-piu, banquinhos e uma casinha. O Ralph falou, olha que legal. Ah, deixa ela brincar, é vocês dois pra brincar. Ó, esse daqui é um trenzinho que a mamãe fez pra você. Mas pelo jeito o bebê já desmontou, né? Depois quando a bebê dormir, nós monta de novo, nós dois, tá bom? Vamos sentar pra papá? Aqui, a faca aqui. A faca. Quer beber um pouquinho de suco, criança? Hum, quer um pouquinho? Hum, que gostoso. A mamãe também vai tomar. Hum, vamos mexer aqui o copinho? Tá. Essa é a surpresa. É. Essa é a surpresa. A mamãe colocou todos os brinquedinhos aqui pra vocês brincarem bastante com eles. Pra vocês não deixarem ele de lado, não esquecerem deles, entendeu? Aí a mamãe vai fazer toda semana um rodízio de brinquedo. Cada semana a mamãe vai colocar alguns pra vocês explorarem e guardar outros. Esse papai gosta de jogar com você, né? Gente, o legal, assim, de ganhar presentinho, assim, da família, ou quando é aniversário, Natal, é que eles acabam ganhando coisa que a gente não compraria. Por exemplo, eu não compraria esse brinquedo aqui. Não sei, não passava nem pela minha cabeça, porque eu nunca tive interesse. Na verdade, eu nunca gostei de brincar. Então é uma coisa que eu não compraria. E o legal que ele ganhou é que o Ralf adorou. E o Fábio também adora jogar isso aqui. É? Você é o azul e a mamãe é o vermelho? Então, tipo assim, tem que ter muita paciência pra... Tá bom, tá bom. Vou ser sozinho. Você adora atirar, né? Ai, que legal! Olha! Uau! Uau! Olha, é o leite da mamãe. Deixa eu ver a boca do Ralf. Olha, eu quero ver a boca do Ralf. Eu tô aqui. 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 Olha a unha do monstro. Ficou com uma unha enorme. Deixa eu pôr na outra mão. Olha a unha do Raph, que grandona. Unha de monstro. Uau, mostra ali na tela. Olha, mostra o céu. A unha grandona. Deixa eu fazer a unha da bebê. Eu sou muito lindo. Que merda, monstro. Muito lindo. Muito, com a unha grande. É o Raph. Ai, o Raph, que susto. Achei que era um monstro. Achei que era um bicho feio com essa unha grande. Olha, pessoal. A unha dela de monstro. Ai, ai, que medo. Muito, ai. Olha que grandão. Feito de adesivo. Ai, que gostoso. Não é um monstro, é o Raph. A mãe também vai ter. Olha, mostra a sua unha grandona. Muito ali, muito ali, muito ali. Olha, a minha também. Vem aqui, meu amor. Dá um abraço. Até. Até, mamãe. Ai. Você falou obrigado? Ai, de nada, gente. Olha isso. Vale a pena, gente. Ai, que lindo. Obrigada, irmãe. Obrigada, irmãe. Obrigada pela surpresa. Sim. É? Você gostou de brincar assim? Ai, que lindo. Não pode pôr bolinha na boca, tá? Tá. Tá bom? Na boca. É, irmãe. É, irmãe. Tá? É, irmãe. Ai, o monstro. O que ele tá fazendo, gente? É, irmãe. É, irmãe. É, irmãe. Não pode botar na boca, tá? Olha. Gente, ele tem unha de monstro até no pé. Olha só. Você gostou? Bate aqui. Yes. Bate aqui. Yes. Clarissa, olha aqui. Sujou? Tchuuu. 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 O quê? Tchá. 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 Virou o rostinho. Ai, eu não aguento. Não aguento. Eight. ennowine. Sauve. Sai daqui. Agora eu vou ficar até a meia-noite repondo as unhas no alvo. Um pau caindo, né, minha gente? Então, gente, até amanhã, viu? Um beninho. Eu vou ficar aqui um belo de um tempo repondo as unhas. Unhas do monstro. Parece que alguém fez cocô Acho que alguém fez um cocôzinho É que alguém fez um cocôzinho, minha gente Alguém fez um cocôzinho, minha gente Alguém fez um cocôzinho A gente já cansou de brincar no quarto Eu troquei a bebê A bebê rasgou o livro do Ralf, né Ralf? Agora a gente vai fazer o que? O que a gente vai fazer? Esse Esse? Colar, né? Olha onde que a Clarissa rasgou Olha que dó E eu fiz a dedicatória pro Ralf Tão linda A história do Peppa e Ralf Henrico Primeiro dia de aula Agora a mamãe é dora A mamãe vai contar a história Mas primeiro a mamãe vai colar aqui, tá? Que a bebê rasgou, né? Mãe, olha Olha a mamãe